Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Lander, trazendo para o conhecimento de todos aí o meu aplicativo de jogos personalizado com até 10 mil jogos e 44 consoles para você jogar a partir do seu Xbox One, Series S e Series X. Galera, jogos todos configurados, com capinha, com screenshot para você olhar o jogo antes de entrar dentro dele, também controles todos configurados para você poder estar jogando. Para quem não sabe, esse pacote está à disposição lá no grupo do Telegram, mas também aqui eu vou deixar nesse vídeo o link do Telegram para vocês entrarem em contato comigo. O pacote está com um preço muito bom, está bem acessível para todos, cerca de um terço de um jogo que acabou de sair. Você vai levar esse pacotão aqui com 10 mil jogos. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, então tenha paciência, assista ele todo se você se interessar. Porque eu vou fazer vários testes de vários consoles aqui, incluindo consoles da Nintendo, do Playstation, aqui dentro do meu Xbox. E lembrando que está tudo configurado, depois que você instala o pacote, já está todo configurado, não tem risco de banimento. Dá para você jogar, dependendo do console, até 4 controles. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir aqui com o nosso pacote. Meu pacote Pro conta com 44 consoles, incluindo o Playstation 2. Vou abrir aqui o Playstation 2 para vocês olharem os jogos que estão disponíveis, tá? Eu uso um aplicativo à parte chamado XBSX 2.0.8, porque ele está rodando aqui delicioso no Xbox Series, Series S e Series X, tá? Então, essa aqui é a minha lista de jogos. São 100 jogos aqui, PT-BR. Entre eles tem dublado e também tem legendado em PT-BR. E os outros 100 aí, é em inglês, tá? Então, é um pouquinho mais de 200 jogos do Playstation 2 para você estar baixando direto da minha nuvem, com emulador também e tutorial para você aprender a configurar e deixar aí rodando liso no seu Xbox Series. Infelizmente, o Playstation 2, galera, no Xbox One não roda legal, tá? Então, é aí todos os jogos que eu tenho disponível aqui. Clássicos, Police of Persia, Resident Evil 4, Guitar Hero, GTA. GTA, inclusive, o Sundance está dublado. God of War 1 e o 2 dublado por IA, Black dublado. Então, está bem insana aqui essa listinha aqui do Playstation 2, tá? Voltando aqui, agora eu vou acessar aqui o meu pacote Pro, personalizado por mim mesmo, tá? Que é esse aqui, o Lander Old Games. Vamos entrar dentro aqui do nosso aplicativo. Puxando aqui para a direita, vamos começar aqui com o console. Temos aqui o Atari. Não, perdão, não é Atari não, estou meio cego, tá? Temos aqui o Real3DO. Temos o Amiga CD. Jaguar. Atari Lynx. Temos o Atari 2600. Atari 5200. Atari 7800. Atmos Rave. Arcades, jogos de arcades. Temos aqui Classic Fighters, né? Que eu coloquei aqui é Hellbolt, Mortal Kombat. Coloquei aqui uns Art of Fight, se eu não me engano. Samurai Shadow. E está aí, uma playlist à parte. Tem um coleco Vision. Dream Quest. Temos aqui Final Burn New. Que aqui tem mais de 5 mil jogos. Você está louco? Não sei se vocês estão olhando lá no finalzinho ali do vídeo, no canto superior, no canto inferior da direita. Tem 5.259 jogos de arcades aqui dos mais diversos, tá? Vamos continuar aqui. Tem o Neo Geo MVS. Tem o Family Computer System, que é o Nintendinho em japonês. Game Watch. Nintendo Game Cub. Temos Sega Game Gear. Game Boy. Game Boy Advance. Temos Game Boy Color. Temos o Intellivision. The King of Fighters. Uma playlist só com The King of Fighters. Acredito que tem todos. Arcade Memes, tá? Aqui tem vários arcades tops de linha. Temos uma playlist só com o Mario Hacks. Sega Master System. Sega Genesis, que é o Mega Drive. Metal Slug Collection, tá? Com todos os Metal Slug aí possíveis. MSX. MSX 2. Temos o Nintendo 64. Vários jogos do Nintendo 64. Sega Naomi, que é um emulador que saiu disponível para arcades. Nintendo 3DS, com vários joguinhos aqui. Nintendo Entertainment System, o Nintendinho. Neo Geo Pocket. Playstation 2. Galera, aqui tem alguns jogos do Playstation 2, tá? Porque aqui dentro dessa plataforma não roda muito legal. Por isso que eu tenho aquela outra plataforma que roda perfeitamente no Xbox Series S. Então, aqui é só para dizer que não tem, tá? Temos PSP, vários joguinhos também bem memoráveis. Temos Playstation 1. Sega Saturn. Sega 32X. Sega CD. Temos Sega SG-1000. Super Nintendo. Street Fighter Collection. Tem todos os Street Fighters aqui já nessa playlist. PC Engine, Virtual Boy, Nintendo Wii e, para finalizar, World of Swarm. Galera, vamos fazer alguns testes agora, né? Vou começar aqui fazendo o teste com o Playstation 1, tá? Vou trazer aqui só um joguinho para rodar, só para vocês verem como está perfeito aqui. Já tudo configurado. Vamos lá no Play 1. É tanto jogo que eu estou até me perdendo aqui. Ah, vamos fazer o seguinte. Eu já achei o Dream Quest aqui. Vamos testar logo o Dream Quest. Colocar aqui. Colocar o Daytona da Usa. Bom, aqui no meu aplicativo, já tudo configurado, tem como eu adiantar o jogo, tá? Apertando o botão Back e o botão RT. Então, é o que eu vou fazer aqui agora, ó. A gente vai adiantar aqui. Então, para vocês, vai ficar meio acelerado, que é para a gente já ir direto para o jogo, tá bom? Então, tá aí, ó. Olha a qualidade da imagem disso, galera. Já vai configuradinho para você. Coisa delícia aí. Vou colocar aqui na corrida. Vou adiantar mais um pouco, tá? Apertando o botão Back e o RT. Vamos adiantar aqui. Quando está adiantando, fica meio esquisitinho, tá? Aí. Pronto. Tirei aqui de adiantar, né? Esse aqui é o Dream Quest, galera. Mas esse aqui não está nativo, tá? Esse aqui está com qualidade melhorada. Já vem configurado aí para você pôr no seu televisor rodar. Está com filtro anti-aliasing. Está com textura também aprimorada. Então, cara, está muito bonito. Quem é fã do Dream Quest, cara, gosta desse pacote aqui. Está vendo? Está vendo perfeito aquele tempo ali do Xbox, ó. Está vendo? Xbox Series S. Bom, vou tirar aqui galera Pra tirar você aperta Start e Back Já sai direto do jogo Bom, Dream Quest nós testamos Vou testar aqui agora um de GameCube Lógico que não pode ser A não ser, tem que ser Mario né Porque as consoles da Nintendo Tem que ser o Mario, não tem jeito Deixa eu escolher aqui o Mario Kart Vamos lá Resident Evil Pokémon, Pikmin, Need for Speed Vamos colocar aqui, tá difícil hein Mario Kart, tá aqui ó Mario Kart Double Dash Já funcionando Mario Kart Double Dash Bom, vou adiantar aqui tá Apresentaçãozinha pra vocês verem que tá rolando tudo certinho Vou cortar Start Ó, dá pra jogar até 4 players É só você conectar os 4 controles do Xbox Dentro do GameCube aí Se tiver jogos 4 players Você vai conseguir jogar Aqui eu vou jogar de 1 player mesmo Que eu tô sozinho Colocar aqui Não sou frouxo Vou colocar 150 cilindradas Vai ter que ser Mario e Luigi mesmo Não tem jeito Fazer o testezinho aqui Cortar aqui a demonstração GameCube também Já vai configurado Bonitinho Os gráficos aí Vocês estão vendo que tá topzera Controle perfeito Pra jogar aqui no Xbox Muito preciso Ah, peguei Segundão, hein Olha o Vale na minha frente Quase Bom, galera Eu vou tirar aqui Senão não dá tempo da gente mostrar tudo, né Bom, agora eu vou colocar aqui Vamos ver se eu já acho Play 1 na bota aqui também Pra me colocar pra vocês Rodar o Play 1 Cadê? Play 1 Play 2 Rapaz, cadê? Ah, tá aqui Play 1 Deixa eu escolher um jogo aqui Bom, tem vários jogos Como vocês podem analisar Tem até Final Fantasy Gosta de Final Fantasy? Tá no pacote certo Cara, não sei mais o que eu vou jogar Vou colocar o Mega Man X4 Esse Mega Man X4 Ele tá dublado Tá bem da hora Vai aparecer a animação do Playstation 1 Bacana isso aqui Muito nostálgico Isso é louco Bom, vou dar uma adiantada aqui, tá? Eu não lembro se isso aqui Tá com a música dublada Eu não tô escutando o áudio, tá? Infelizmente eu não consegui configurar aqui Pra sair o áudio de novo Meu Red Set Mas deve estar com a música aí Acho que acredito eu que tá dublada Bom, vamos cortar aqui Pro vídeo ficar mais dinâmico Senão fica muito demorado Senão fica muito demorado, né? Bom, aqui a gente pode usar o Mega Man ou o Zero Vou com o Zero aqui Porque tem uma história bem legal no filmezinho Acho que tá dublado Dá uma adiantada? Bom, vamos cortar, galera Vamos direto pro jogo Show Acelerar aqui Mil por hora Acelerei tanto aqui Quase perdi Tem muita gente que tem dúvida Pô, dá pra salvar? Dá sim, galera Já tem atalhos aqui pra você salvar o jogo Tá? Quer ver? Eu vou usar um atalho pra salvar aqui, ó Apertando o Back E O RB já salva, ó Vai aparecer lá no canto da esquerda Tá vendo, ó Salvei Agora eu vou apertar o LB e o Back, ó Tá vendo, ó Já que arregou o meu Save lá atrás Isso é muito bom Você salva da hora que... Da onde você quiser salvar Igual eu falei pra vocês Tá tudo configurado, tá? Então, ó Tô indo aqui Fiz um monte de cagada Aí vou lá Aperto o Back E o LB, né Que eu deixei salvo, ó Tá vendo, ó Volta lá pra aquela parte da onde você já veio Pra vocês entenderem Bom, vamos sair aqui desse pacotezinho Agora eu vou testar aqui um Nintendo Wii Vamos colocar aqui um Donkey Kong Country Tá aí, Donkey Kong Deixa eu acelerar já, né A velocidade da luz aqui Tem muita gente que tem dúvida e fala assim pra mim Poxa, mas como que você joga ali com sensor de movimento no controle do Xbox? Como isso é possível? Dá pra jogar com o controle do Wii? Galera, já vem tudo configurado, entendeu? Aqui tá sendo emulado dentro do Dolph Tem um arquivo que emula os sensores de movimento nos botões Então vocês apertando o gatilho aqui O LT e o RT Você simula ali os balanços do Nintendo Do Wii lá com mais um nunchuck, né O controle lá, ó Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ó que maravilha, tá vendo? Então tem muita gente que tem essa dúvida Então aqui você vai conseguir jogar perfeitamente O Mario Galaxy Todos os jogos que precisa do sensor de movimento Você pode estar utilizando Porque já vem tudo configurado Ó Já vai assim, bonito, ó Configurado bonitinho, bonitão, ó Você é louco Dá vontade demais de parar de jogar Opa É só pra ficar mais alto pra me quebrar, né Aí eu quebrei Uh, morri Bom, galera Eu vou tirar aqui do nosso pacote Lembrando que esse pacote aqui é 44 consoles Com até 10 mil jogos, tá? Pra você jogar aí no seu A partir do seu Xbox One, Series S e Series X Bom, aqui é muito console pra gente mostrar Tem uns arcades também Tem muita coisa Mostrei assim os mais relevantes, tá? Agora eu vou mostrar aqui O meu pacote do Playstation 2, né? Vou rodar uns jogos aqui Pra vocês observarem Bom, então vamos agora ao pacote do Playstation 2 Lembrando que são quase Acho que são um pouco mais de 200 jogos 100 deles estão com legendas em português E muitos dublados Então tá bem interessante o pacotezinho aqui Vários jogos nostálgicos Eu vou aqui pegar o que eu peguei aqui Por último Que é o God of War 1 Esse aqui tá com dublagem É, por IA Então a gente já vai fazer a testa Vamos testar aqui no meu Xbox Series X, tá? É, eu acho que a qualidade aqui Tá configurado pra 4K Mas talvez esse vídeo Eu não vá postar em 4K, tá? Mas é só pra vocês verem A questão das texturas também Vamos começar o jogo aqui Vou colocar no normal Vamos escutar aqui a dublagem Agora não há mais esperança E Kratos se lançou da montanha mais alta de toda a Grécia Após 10 anos de sofrimento 10 anos de pesadelos intermináveis Isso finalmente chegaria ao fim A morte seria sua fuga da loucura Mas nem sempre foi assim Kratos já foi um campeão dos deuses Meu Deus, olha a qualidade disso Olha a bonita, viu? Bora, deixa eu adiantar Deixa eu adiantar um pouquinho aqui Então é isso aí, galera No Xbox Series S e no Series X Dá pra você rodar isso aqui até em 4K Perfeito, liso Vocês estão vendo como está dando uma travadinha Está liso O frame, acho que o FPS está 60 FPS Cravadinho Já está tudo configurado Então, sei louco Um pacote lá Com o vídeo tutorial Vocês vão deixar tão bom quanto esse aqui Que vocês estão assistindo Lembrando que a qualidade que vocês estão olhando aí Não é a mesma Que está sendo reproduzida aqui pra mim No meu televisor 4K Porque na hora da gente postar Perde um pouco, tá? Mas Pode ver que você está assistindo aí É daí pra melhor Aqui no meu monitor 4K Você está louco Está maravilhoso Isso aqui Nem é a pau que eu falo Que isso aqui é jogo com o Playstation 2 Bom, aqui é o seguinte Lá pelo tutorial Eu ensino configurar aqui o emuladorzinho Apertando Start Back A gente sai do jogo Pode salvar de onde você quiser, tá? Desculpa, eu estou saindo de fora de cena aí Porque eu estou olhando aqui atrás do meu Xbox Para poder sair Então vamos escolher mais um outro joguinho aqui Para a gente encerrar esse vídeo Falei pra vocês que ia demorar um pouco Mas é interessante vocês observarem aqui Com detalhes, né? Bom, eu também peguei recentemente aqui O Need for Speed Peguei aqui o Underground 2 Esse jogo tem uns gráficos belíssimos E pra emular ele é um pouquinho chato Por causa disso, tá? Esse aqui também está dublado por IA Então por isso que eu estou trazendo aqui Pra vocês observarem como que está o game Vamos lá Bom, galera, eu vou adiantar aqui Porque a introdução desse jogo É um pouquinho grande, tá? Então vamos adiantar aqui Colocar aqui carreira Cara, eu vou ter que criar perfil Adiantar aqui um pouquinho Porque no Playstation 2 não adianta tão rápido, tá? Mas dá pra... Já ajuda, né? Nossa, que qualidade é essa, cara? Isso aqui não é Play 2 não, cara Você é louco, malandro Deixa eu nem lembrar qual que acelera aqui, mano Acho que eu tenho que apertar pra cima ali É, era isso mesmo Será que dá pra trocar de câmera? Dá Olha que lindo, mano Nossa, quase que eu bati Opa, tem um litro logo de começo Aí sim Fazer um cavalo de pó aqui Pra gente voltar pra setinha ali Jogo aí Jogo aí dublado por IA Cada vez mais, galera Aparecendo jogos aí de Play 2 Dublado por IA Isso aqui era um sonho pra gente, né? Quem é que não queria ver um jogo? Olha a qualidade disso, galera Fala sério, né? O pacote tá insano Playstation 2 sendo emulado aqui a 4K Já no Xbox Series X E é isso aí Ixi, eu vou sair daqui Já deu pra vocês terem conhecimento Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Já sabem onde me encontrar Vou deixar aí nos comentários o link do grupo Do Telegram Acessa lá o grupo Entra no grupo lá E chama pelo Lander, tá? Pra se tiver interesse nesse pacote O preço tá bacana, tá? A gente faz ativação do modo desenvolvedor também E ativamos o seu console E passamos aí o pacote Pra vocês fazerem o download, tá? A nuvem ali do pacote Sem pegar... Não tem propaganda Não tem vírus É direto da minha nuvem Fechou? Vou ficando por aqui Um abração a todos, Lander E até o próximo vídeo Fui!